No Nordeste Mineiro, um homem foi preso e um adolescente apreendido durante uma ação conjunta de monitoramento da Polícia Militar no Morro do Eucalipto, em Teoflotone. Os militares apreenderam uma mochila com droga. Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantone Pesso. É, Fantone, o Morro do Eucalipto tem aparecido aqui no nosso noticiário recentemente com mais frequência, né, Fantone? Aí a polícia tá trabalhando, né? Exatamente, Nicometes. E a polícia militar também tem aparecido com muita frequência com ações de repressão às atividades do comércio de torpecentes. E ontem à noite, o setor de inteligência, a agência de inteligência da Polícia Militar, monitorava um determinado local e percebeu uma pessoa supostamente envolvida com o comércio de torpecentes no Morro do Eucalipto. E aí, como tem também a presença constante, efetiva, dia e noite, da equipe do GEPAR, que é o grupo especializado em repressão em áreas de risco, o sargento Micael foi acionado. Conhece o sargento Micael, né, Nicometes? Ele não perde a viagem, não. E a equipe dele foi até o local, identificou a pessoa, mas no momento em que a equipe se aproximou, segundo informações, o suspeito jogou, arremessou uma mochila no quintal do vizinho e, na tentativa de escapar, ele foi cercado. Junto com ele, um adolescente também foi apreendido e os militares conseguiram localizar essa mochila. E aí, Nicometes, está sobre a mesa aí o resultado. São substâncias semelhantes a pedras de craque, cocaína, também esse material todo apreendido e apresentado ao delegado de plantão. Mais uma ação efetiva, mais uma ação da polícia de dar paz e tranquilidade ao Morro do Eucalipto e à cidade de Teoflotone, Nicometes. Paz ao Morro do Eucalipto, paz para a nossa querida Teoflotone. E aquele abraço ao sargento Micael aí, né, o Fantoni? Ele ficou um tempo de molho aí com o pé quebrado, mas voltou voltando, hein? O bicho é bruto. Forte abraço para ele, para toda a família, a equipe Aline também, né? É, o Micael. Micael, tamo junto, garoto!